Nós estamos na 16ª Subvisão Policial aqui de Campo Morão para falar com o Dr. Nilson Rodrigues da Silva sobre o caso onde um aluno foi encontrado com uma arma de fogo no Colégio Antônio Teodoro de Oliveira, na região do Lar Paraná. Vamos conversar então com o Dr. Nilson, Dr. esse menor foi ouvido, Dr.? Sim, ele foi ouvido. Ele esteve aqui na delegacia, devidamente acompanhado, né? E mencionou que realmente essa arma ele pegou na residência dele, que estava na gaveta do móvel, né? E ele pegou porque ele estava sendo ameaçado no colégio, onde ele estuda, que é o Colégio Ato, ali no Jardim Paraná. É um fato realmente que requer realmente uma atenção especial por parte da justiça em si, do delegado, da promotoria, da vara da infância, né? Por quê? É grave, né? Como é que pode realmente um adolescente estar portando uma arma no interior de uma escola, né? Isso é grave. Estava desarmado? Estava desmuniciado? Sim. Não tinha munição, mas a munição, ele poderia arrumar essa munição com alguém, né? E inclusive usar essa arma. Então é um perigo muito grande. E agora a investigação segue por quê? Para saber qual seria a participação do pai, a culpabilidade do pai realmente, em facilitar, se é que facilitou, que o menor realmente pegasse essa arma de onde ela estava, segundo o consta, guardada. Então o passo então é para a promotoria de justiça, é isso? Isso. Ele foi ouvido, é claro, e a audiência é marcada e é encaminhado realmente para que ele possa também tecer as explicações legais para um órgão que é o Ministério Público. Diferente do que algumas pessoas falam. Então ele não foi apreendido? Não. Se fala realmente que é um boletim circunstanciado de menor, né? É ali que realmente as provas são colhidas e são acarreadas para esse instrumento que é o boletim circunstanciado, que é o famoso BOC, né? Agora sim, ele concluído, aí segue para a promotoria e que sai também para o juiz da vara da infância. Enquanto isso, a arma fica apreendida. Sim, ela está vinculada a este BOC.